Transparente, mano Transparente, o peixinho cortou eu também Só que eu dei um balão lindo no cara, hein, mano Aí, galera, e olha o tanto de pipa Deu o amersinho do menor ali Deu o balão nele assim, ó Eu cortei um, aí eu fui no outro, ia cortar o outro Aí, olha lá, olha lá, ó Aquele ali tá fazendo a limpa também Aquele do Homem-Aranha, hein, mano Olha o jeito que ele desce, olha o jeito que ele desce, amersinho Tá na linha Ei, Loli, outro peixinho aí, Loli Olha o carro, o carro menor Tem que ser pipa grande, tá ligado? Pipa grande pega vento Esse aí é o meu cruzão, né, louco Tinha que ver do Japão, amersinho Só que tava pensa, hein Abre a linha coral desse, desbicando Só que o moleque ali puxa, mano Nossa Filmei certinho Nossa, aí gostou, mano Caraca, mano Olha o transparente, não dá pra confiar Igual o nego deu, carinha Não dá pra confiar, não É, confia nele pra você ver A biola vai qualquer uma mesmo, meu mercinho A mercinho é bom de elo, mano Já vi ele soltando Mais na raia E lá na granja Fala Daqui a pouco Tá na linha aqui, ó Tá transparente Caraca, não tá na linha, não Ih, vai pegar do Homem-Aranha, mano Sabe o que é ruim, meu mercinho Com a chilena Porque se você é bobear O cara te corta Tá vindo aonde, meu irmão? Aonde? Tá não, pô Tá na linha Olha o Ítalo jogando, velho Ó, aquele moleque puxa Cuidado, ele cortou, eu Olha o Cruzão descendo Nossa, vai pegar, hein No peixinho, hein Olha lá, olha lá, Mercinho Olha lá, Mercinho Olha o Cruzão, rapaziada Tá na linha, hein Ih, tá na linha, hein Nossa Cortou, velho Aí, menor Pega, menor Pega, menor Olha o outro aí, menor O outro em cima Sabe o que é o segredo? Você tem que ir na linha, mano Se você for no pipa Você não pega, não Oi Olha o Cruzão, Mercinho Máquina Tá o item ali Linha vermelha De lá tá ruim o sol, mano Antigamente os caras Tavam lá do pastão Lá também, carinha Colava aí Olha só, aí na linha Tá na linha ali, ó Ih, vai pegar fora da chilena, hein Nossa Enroscou o padrinho, velho Nossa Você viu? Ah, aquele lá Aquele lá foi eu que fiz, mano Aquele na linha de gato lá Olha o outro descendo Nossa, afundou no campo, mano Nossa, esse malvadinho aqui Que não vai pegar ele Tá doendo o braço, Mercinho? Pô, seu Mercinho Nossa, cara Nossa, cara Que dó, Mercinho Que fita, hein, mano Isso não tem no preguiçoado É, né O Mercinho é bom de relo Olha a máquina dele, rapaziada Ó Toma Isso que é um pipa, hein, mano Italão tem dó de gastar dinheiro com pipa, não Dá, mano, dá maior trabalho fazer Eu faço porque eu gosto Porque eu tenho paciência Mas dá trabalho Joga pra neve, vai por cima Só que minha quebração Puxa Olha lá, olha lá, olha lá Tá vindo Vai, Italão Joga, joga Nossa Não vou ficar acelerando Não sei se tirar relo, não Cortou, cortou Puxa, puxa Saiu Quem cortou, o C? Não foi ele Não foi o outro que cortou Nossa, quem pegar Tá secado, hein Eu achei que você ia cortar, mano Cargava, você fez certinho Olha, olha, olha o relo, ó Nossa Receba, que não sou seu pai Os caras trouxeram até o cachorro Olha lá, o Cruzinho roscou na árvore Subiu agora Mano, aquele peixinho Tá fazendo a limpa, mano Só o Armercinho Pra pegar ele Aí, ó Olha o Armercinho Já no toque Também tô sem raviola Olha o Armercinho jogando O moleque puxa rápido, né, mano É, ó É, ó O peixinho é abastado Ô, Pipa Nossa Nossa, olha o Cruz Olha o Cruz Sabe o que que é a diferença, mano? Tipo assim, o peixinho Ele sobe rápido Ataque tá indo embora lá O Pipa tem que ser no TNT, mano Ou por baixo no ventão Agora o peixinho, não Ele não perde o vento, mano Ih, vai jogar ali, ó E aí, vai jogar ali, ó E aí, vai jogar ali, ó